Esque, esque, esque Ai, me confundi, meu irmão Tô tentando pegar o cronograma da gravação É a sincronização que eu faço pra fazer começar a gravar E não ficar o áudio atrasado no meio do vídeo, na edição, no negócio Eu tô tentando fazer também, eu também quero aprender Esque, autinome Olha lá o gato pedindo boia lá, vai lá dar as tripas de vez pra ele Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce E este aqui é o canal de tudo com mais um pouco Estamos aqui hoje com mais vídeo de Star Cibonline Desta vez, era pra ter postado esse vídeo bem cedo Só que o Star não atualizava, eu decidi sair e pescar E enfim, voltei agora E agora estamos aqui, né? E o Star lançou o cavalo cela francês E nós vamos conhecer e comprar Tô aqui com a minha Acacia, né? Que é um cavalo Ardenes Só que só vim pra dar umas mortinhas aqui com ela A propósito, agora tem cavalos pra comprar em Morland, né? Por isso que eu vim pra cá Tem Shire, tem cavalos irlandês, entre outras raças Incluindo, tem um cela francês aqui, ó Que é esse cavalinho aqui Basicamente Em Morland só tem esse aqui, né? Muito bonitinho também Olha que bonitinho E ele é 900 Star Coins, né? E os demais cavalos franceses Cela francês ficou Na... acho que na... No casarão Silvergrade, né? Então vamos logo lá conhecê-los também Aqui com um cavalinho gigante, gordinho, enorme, né? Ahn... casarão... Casarão Silvergrade E vamos ver as pelagens A propósito, eu nem sei que pelagem que eu vou pegar, gente Sinceramente, eu realmente não sei Eu tô na dúvida Mas vamos ver, né? Vamos ver Ai, meu Deus Enfim, eu vou até tirar o... A cabeçada que a Acacia está Pra mim não perder aí em algum lugar depois, né? Não lembrar em qual cavalo estava Então as células francesas novas são esses aqui, ó São esses cavalos aqui E... Também tem as variações, né? No caso nós temos... Esse que é aquele que tá em Marland, né? Olha que bonitinho, gente A carinha parece do Sirius, né? Só a crina e o rabo que é mais clarinho Temos esse aqui que é muito bonito Um castanho Olha lá, um castanho Esse é um Tordilho Pedrez, né? Se você for ver bem pertinho Acho que dá pra ver que ele tem umas manchinhas O de pedreza, né? Ou o Tordilho Arroz, né? Temos o Picasso, né? Que é o preto, né? O preto com a cara branca e as patas brancas Temos o Pampa de Alazão Muito bonito também Temos o Pampa de... Opa! Pampa de Baio, né? Muito bonito também É um Baio bem... Bem manchado, né? Lindo esse cavalo, vai! E temos um Tordilho Meio que pro cinza, né? E é, sinceramente, uma raça que eu não... Eu não sei qual que eu vou comprar, sinceramente Muito bonito também Eu já tenho alguns cavalo dessa cor Então eu não sei se eu pego mais um dessa cor Tordilho já tem alguns, né? Pampa... Acho que tem bastante, a gente vai comprar esse Porque é muito fofinho, né? Temos o preto Esse Tordilho Esse castanho e o Alazão Gente do céu O que que eu faço? Eu acho que eu vou comprar... Ai, gente, eu não sei Ah, vai! Vamos pegar esse branquinho? Como que são as carinas? Tem a presa, né? Tem a comprida A punk A curtinha A trançadinha A cortadinha E essa aqui, né? Não muda muito um pra outro, né? Você olhar essa e depois olhar essa, né? Vamos deixar essa aqui É quase a mesma coisa, né? Enfim Ai, a descrição da raça, né? Eu falo um pouquinho da raça também Provavelmente a câmera vai estar na frente Desculpa, nem eu consigo ler Enfim E vamos comprar Vai ser... Eu acho que vai ser uma... Uma égua Vai ser uma égua adulta Em relação a nomes Ai, gente Esse aqui eu vou deixar sem nada E esse aqui Ahn... 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 No caso eu vou chamar ela de Agatha, eu acho Então... Eu estou só na minha aleatória mesmo, tá, gente? Que vai ser Agatha E vai ser uma Tordilho Pedreza Vamos lá Vamos conhecer Ai, gente, que lindinha Toda branquinha Só com os manchinhos do Tordilho Ahn... Ahn... Falei que era Tordilho Pedreza Começaram a cavalgar já Uau, gente Ahn... Ok Vamos, então Colocar uns apetrechos Uns equipamentos, né? Ahn... Colocar essa cela Essa manta E... Opa Colocar essa mantinha aqui E eu acho que por hora Vai ser isso Ok Ahn... Vamos lá conhecer ela mais de perto Vamos lá pra baixo Que assim Indo lá pra baixo Conseguir ver os movimentos dela Olha... Caraca Ela é bonitinha, gente Olha Que fofa, gente Olha o galopinho dela, gente E toda branquinha, né? Nossa, faz tempinho Que eu não pego um cavalo branco no jogo Se não me engano O último foi o árabe, não foi? E o árabe é um Tordilho Russo, né? Não é um Tordilho Pedreza Dá pra ver que... Ó Vou parar com a foto Dá pra ver que ela é Tordilho Pedreza Diferente do Tordilho Russo Aqui, ó Dá pra ver bem de pertinho Aqui, ó Eu acho que o único Tordilho Pedreza Que eu tenho é um... Puro sangue inglês Da geração 2 Se eu não me engano Agora eu tenho ela Mas olha que bonitinha Enfim, vamos descer lá pra baixo E até porque eu sei Que aqui no mapa Aqui embaixo É... Tem uma corrida nova Aparentemente De saltos, né? Então vamos dar uma olhadinha Nesse também, né? Não sei se ela tem passo especial Pelo valor Possivelmente que não Eu sei que ela faz Um dos passinhos saltando, né? Que eu vi no trailer Só que eu não sei se eu vou conseguir fazer, né? Mas vamos dar uma olhada Pelo menos assim, né? Enfim Gente, aqui é bonitinho Então vamos usar aqui Ai, gente Por que não é muito bonitinha? Pena Tipo, na vida real O problema do Tordilho É que ele geralmente Fica bem cardido, né? O jogo é uma grande fantasia, né? Mas enfim Ó, e ela é bem... 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 Vamos falar... Ai, me fugiu da minha cabeça o nome Ela é bem... Ligadona, vamos falar assim, né? É bem... Gosta de se mexer Não gosta muito de ficar parada Sapatinha pra lá e pra cá Nossa, mas é muito linda, hein? O cavalo é sela francês, né? É muito bom Sempre vejo eles em provas hípicas De saltos, cross country Adestramento também, inclusive O passo dela Dá pra ver que ela é um cavalo bem quadrado, né? Que ela é bem... Tipo... Os pés alcançam as mãos, né? No andar dela Ela... Vamos dizer assim Ela é sobrepista, né? Sobrepista, basicamente Deixa eu ver se consigo ver melhor assim Ela é quase sobrepista Mas ela é um cavalo bem quadradinho, né? É um cavalo muito longo, né? Vamos falar assim O trotinho... Ai, gente... O trotinho é bonitinho demais, vai Ai, que coisa bonitinha O galopinho Nossa, ela parece ter um galop muito macio O trotinho, eu vou falar pra vocês O trotinho não parece muito macio, não O trotinho parece um trotinho saltitado, cara Parece que se você for fazer um trotinho sentado Você vai sentir bastante no bumbum Mas, ó O galopinho... É um galopinho macio, hein? Olha Aí tem esse galopinho que ela tá correndo agora Não tem o galopinho mais rápido Porque a gente tem que treinar esse bicho ainda Mas olha que linda Muito linda Vamos ver ela empinando O recuo, né? E a empinadinha Caraca Nervouser Bem nervouser E vamos ver a esbarrada, né? Vamos dar uma... Velocidade Eu sou a velocidade, né? Opa, vi alguém passando aqui atrás da webcam Ah, ela recu... Ela dá uma esbarrada bem curta, né? Ela tipo, opa, é pra parar, parou, né? Enfim Alguns passinhos dela, né? Cara, eu gostei bastante E tipo, o trotinho dá pra ver que ela tem um trote bem saltitadinho É a impressão que eu tenho, pelo menos, né? Mas, enfim A Zuri tem provas de salto pra nós Então vamos ver, né, Zuri? O que você tem pra nós? Olha, Lúcia O que você acha de eu experimentar um percurso de prova de saltos Usando novas regras de competição Ah, vamos Imagina que já tenha participado de um monte de corridas com salto em Jorvik E tenha ficado um pouco Pasma com a falta de, como posso dizer, regras Falta de obstáculos caindo, enfim Falta de programação, vamos falar assim, né? Para mim, já passou da hora de termos uma prova de salto séria por aqui Em boa parte do mundo, você recebe penalidades se derrubarem mastros Ou se seu cavalo refugar na hora de saltar um obstáculo Será que agora os cavalos do Star Wars vão começar a refugar? Seria muito legal, porque, né? Mais realista, né? Criei um percurso para treinarmos com essas regras O que é a gente conferir? Instalei os obstáculos bem lindos para a melhor experiência possível Agora vou explicar as regras Ao derrubar um mastro, quando quatro penalidades são contadas Se o cavalo refugia, são mais quatro Também é bom prestar atenção no tempo O percurso tem um tempo máximo definido E se você passar desse limite, receberá uma penalidade a mais a cada segundo decorrido O objetivo é concluir o percurso o mais rápido possível, sem penalidades Ah, agora falou a língua dos competidores, né? Vamos nessa Vamos lá Venha falar comigo quando estiver pronta para experimentar Não vejo a hora de compartilhar essa experiência em Jorvik Beleza Você está pronta? Perfeito, então vamos lá 500 XP, caraca Nossa, supimpa Enfim Ok Seja bem-vinda à prova de saltos com as regras oficiais de Jorvik Complete o percurso mais rápido que consiga com o mínimo de penalidades Há quatro tipos de penalidades Derrubar uma parte do obstáculo Penalidade Exceder o tempo limite Refugar E ainda não está aderido na programação ao pisar na água, né? Mas enfim, vamos experimentar Ok Ok Acho que acertei Meu Deus, tá Deixa eu fazer as curvas certas para não fazer a catota Vamos tentar errar só um Só para ver se isso que acontece Um, dois Ok Vou tentar errar esse só para ver Ok Beleza Ok E como que é o refugio? Será que quando ele realmente refuga? Vamos ver Ah Dá os refuguinhos sim Ele simplesmente não vai, né? Ai, é bem no triplo ainda, né? Um Dois Ok Fomos três obstáculos Um boxer aqui Ou paralela Não sei Nem me lembro o nome, né? Mas enfim Olha, mas é bem boladinho esse obstáculo Ai Tá passando tempo É que meu cavalo não tá bem treinado ainda, gente Ai que porcaria Calma Nossa senhora Calma Calma, calma, calma O tempo tá passando Só que eu não consigo Meu cavalo não faz mais que isso, gente Nossa Derrubei o negócio ainda Ô maravilha Que meleca Enfim Ok Ok Bem Mais ou menos Bom trabalho Tentamos o melhor possível, né? Vamos falar com a personagem, né? Nossa, gente Que meleca que eu fiz, hein? Mas beleza Ah, e acontece a prova aqui na área de adestramento Que legal Diferente, diferente Vamos falar com ela ali? Ok Olá Então, o que achou? Foi tão emocionante ver você e o seu cavalo encarando o desafio? Volte sempre o que quiser E subimos de nível Ok Nossa, gente Quanto XP E subimos de nível de novo Caraca XP é bom, hein? Também conhece XP, né? Bastante XP Ajuda bastante o cavalo Não tem muito o que fazer aqui no momento, né? Mas enfim Deixa eu ver aqui Você quer tentar a minha prova de status de novo? Claro O XP tá maravilhoso Por que não? Vamos tentar fazer sério agora Sem fazer catópolis Vamos lá Vai, cavalo Agora a pista é séria Vai Cronometrado Agora você corre Agora você tem potência Então não vê se não faz catopa não Pelo amor de Deus Vamos lá Vamos lá Olha a borboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Pulei as borboletas Tudo Ai meu Deus O triplo Agora lascou Pula Pula Ai derrubei Vai cavalo Vai cavalo Ai meu Deus Calma Nossa senhora Ok Pulei um Falta esse Nossa falta Calma Cara É bonitinho os obstáculos Bem feitinhos Olha os muros Os muros das provas de potência Né cara Ok 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 Wow Ok Ah Bom trabalho Agora a gente foi melhor A gente não refugou Aparentemente Né Mas a gente derrubou um obstáculo Né Derrubamos uma Vara E o cavalo correu bem Correu bem Aproveitar o XP Né Vamos lá pegar o XP Mais um XP Que o XP É bom Né E já subiu o giro de novo Caraca Eu sei que esse cavalo Tem uma atividade Lá no Ai Onde que era agora Era Deixa eu ver Minha marca Consta que era por aqui Né Em algum lugar Aqui na arena Só que eu fui lá E eu não vi nada Vamos ver Se vai mudar alguma coisa Se não mudar Não sei né Eu vi umas meninas Jogando por lá Tentei Ver alguma coisa Eu não vi ninguém Diz que esse cavalo Ficava saltitando os obstáculos Por lá Em pingue-pongue Né Vamos ver Talvez não tenha nada Né Talvez seja a ilusão Da minha cabeça Só né Mas enfim Vamos lá pra Jala Rei Tô chegando Olha lá O pontinho que eu marquei No mapa Tô chegando Tô chegando Gente Cara Eu achei bonito Esse cavalo Parece um bloquinho De neve Um bloquinho De neve Correndo É bonitinho Gente Gostei Gostei desse cavalo Nossa Não achei que ia gostar Tanto não Mas olha Bonitinho Aí eles vão pra minifilme Aliás né Tem que fazer minifilme Esse cavalo Que eu compro Ai meu Deus do céu Enfim Era Será que seria Aqui Eu acho que não é Essa competição Não Cara Gente Eu não sei Onde que é Será que é Aqui Mas eu acho que Não é não Vamos ver Vamos só fazer ela Mas eu acho que não é Porque essa aqui Eu já tava aqui antes Mas eu vou aproveitar Fazer ela Porque dá XP Também XP é sempre bom XP pro cavalo Já vai treinando Já tá nível 4 Cara Essas corridas Promocionais Não falar assim né Que são mais Eventuais né E novas Dá 500 XP Isso é muito bom Cara Porque Vale bastante a pena né Você faz uma corridinha Você já Ganha um monte de XP né Já dá um avanço Total no cavalo Olha Essa moça tá correndo Junto comigo Aparentemente A Samanta Tá reparando E eu acho Que não é essa Percurso não Que a gente tinha que fazer Pra fazer o pingue-pongue Não Aparentemente Parece que não tá no jogo Cara Porque eu procurei E não achei Que coisa esquisita Gente Alguém comenta aí O Nectácio Quem sabe Ou se realmente O Star deixou pra depois Enfim Sei lá Moça Você passou Ela não pegou Um checkpoint Pelo visto Tadinha Passou reto Passou reto A moça Mas enfim Coitada Vamos seguindo né Olha o Putrinho Gente Que bonitinho Pastando ali Curtindo a brisa Ok Ok Vamos seguindo Nossa gente Eu ainda tô indecisa Se eu posto esse vídeo Amanhã Ou se eu posto hoje À noite mesmo Tô pensando Opa Meu Deus Foi tudo preto Esses bugs do Star Gente Cada bug do Star Meu Deus do céu Eu acho que não é Aqui dentro não Eu acho que é Lá pra fora Mas eu não tô vendo Essa atividade não Opa Tem mais pista Calma Eu distraí daqui Vendo que tem mais coisa Pra fazer Calma Seria legal Eu espero muito Que o Star Também lance Essa opção De penalidades Pra deixar o jogo Um pouquinho mais difícil Também Vai ser bem legal O que vocês acham Sobre isso Opa Passemo Passemo Dá um Ó Bati na trave Meu Deus Me dá o XP Moça Me dá o XP Que me ajuda bastante Obrigado E não Não era aqui Realmente não era aqui Eu não consigo localizar O local que era Pra ser essa Essa pista Então Enfim Eu vou deixar pra lá Vamos ver aqui De perto Essas Esses penteadinhos Né gente Que na visão de compra De cavalo Não dá pra ver direito não Mas aqui dá pra ver melhor Ó como ele é Cacheadinho É curtinho As tranças De CCS Se não me engano A prenda comprida Não é tão longa Dessa raça Né Tem a punkzona A punkzinho A trançadinha Mas Ué tem duas Uma Duas Ok Falta de criatividade Né Star Você podia fazer Os penteados Fazer os queiras De redinha E tal Não Mas eu coloco Dois tipos de coke Enfim Os cokezinhos Né Mas enfim Galera Eu acho que vou deixar o vídeo por aqui Nossa Fica com a câmera assim Fica bonito Mas enfim galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Espero que você gostou Deixa o like se você gostou Se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Eu acho que é isso galera Um beijo pra vocês E tchau 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 Tchau